Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para a oração das 15 horas. Nós sabemos que essa oração, oficialmente falando, é a oração que cancela a maldita da inveja. Eu quero que você ore comigo, tá? Esqueça tudo agora para orar comigo e crer, crer no Deus das promessas, tá bom? A santa paz a todos, uma ótima tarde para todos. Eu quero também pedir a você que compartilhe com todos essa oração abençoada que nós realizamos todos os dias, às 15 horas, para o cancelamento da inveja. Eu tenho certeza e convicção que Deus vai cancelar essa porcaria chamada inveja e vai abençoar a sua vida de forma extraordinária. Em nome de Jesus. E eu peço a você também que se inscreva no canal, né? Para receber as notificações, tocando na palavra inscreva-se também, ali naquele sininho que está aqui embaixo, tá? E depois, na palavra todas, em nome de Jesus, tá bom? Estou com a Bíblia aqui aberta, coloquei a sina vertical para você ter acesso aqui à visão que eu tenho da Bíblia. Aqui em Segundo Crônicas, no capítulo 26, nós vamos falar de um rei que tomou uma atitude maligna, né? Querendo ocupar um lugar, um ponto que não era dele, tá? E em nome de Jesus, Deus não gostou. Eu vou te falar o que aconteceu com esse rei. Antes, eu quero também te falar que hoje é o nosso último dia do jejum de Daniel, né? Conseguimos chegar no último dia, hein? Que bênção, né? Tantas coisas aconteceram para que viéssemos a quebrar o jejum, mas conseguimos permanecer e certamente a vitória será sobre a nossa vida, tá bom? Lembrar também que amanhã é domingo, o dia de estar na casa de Deus. Nós falamos sempre que o domingo é do Senhor, né? Porque é a primícia, né? É o primeiro dia da semana. Você sabia disso? Que o domingo é o primeiro dia da semana? E a palavra segunda significa que é o segundo dia. Terça, quarta, quinta, sexta, ou seja, o primeiro dia é domingo. E nós somos praticantes da primícia. Nós entregamos o primeiro para quem? De quem é o primeiro de tudo que a gente faz? É de Deus, tá bom? Então, em nome de Jesus, domingo é dia de estar na casa do Senhor. Às nove da manhã eu estarei lá na Avenida Cupesê. Quero dar um abraço em todos que estiverem conosco na casa do Senhor para receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida, tá bom? Então, é segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Abre a palavra de Deus aí. E o título da palavra fala assim, ó. O Zias atacado de lepra. Olha a consequência que ele trouxe para a vida dele. Olha isso, né? Fez algo que não deveria, cubiçou algo que não deveria e a consequência foi grave. Fala assim, ó. Mas havendo-se já fortificado, ou seja, ele se fortaleceu muito, né? Então, a Bíblia fala que ele se exaltou. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Achou que era alguma coisa e isso veio para a ruína dele. Nós temos que sempre estar no nível espiritual da humildade, irmão. Nunca achar que somos alguma coisa, que temos alguma coisa, ou que somos melhores que alguém. Só Deus é melhor que tudo e que todos, tá? E aí a Bíblia fala, se exaltou para a sua própria ruína. Que coisa, hein? Olha ele, Deus deu vitórias para ele, Deus honrou a vida dele, ele cresceu, se fortaleceu, arrebentou. E aí ele começou a achar que ele era tudo no reinado. E não, meu irmão, cada um, cada um no seu espaço. Ele entrou na casa de Deus e foi fazer a função sacerdotal. Foi fazer aquilo que só um sacerdote poderia fazer. Você acha que você pode fazer tudo? Não. Não vai passar por cima das pessoas, ou do chamado das pessoas, só porque você cresceu. Só porque você chegou a um ponto que ninguém chegou. Invadiu a igreja e foi fazer a função de sacerdote. Deus se levantou contra ele pesadamente. Você só vai aonde Deus quer que você vá. Você só faz aquilo que Deus quer que você faça. Quem está no controle é Deus, não somos nós. Não pode ter jactância, soberba, prepotência. Isso é mal, isso aí é para a sua ruína. Isso vai fazer você cair. Não, você não vai tomar a função do outro. Você não vai tomar o lugar do outro, a cadeira do outro. O que é dele é dele, o que é seu é seu. O problema do invejoso é isso aí. Ele quer ter o que o outro tem, quer chegar onde o outro chegou, mas de forma errada. Essa arrogância dele vai gerar uma dívida para ele. Olha isso aqui, porém o sacerdote Azarias entrou após ele com oitenta sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para essa função. Sai do santuário, porque transgrediste, não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então o rei Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram para fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até ao dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Olha aí, achou que era muito, agora não é nada. Sacerdotes lhe resistiram, expulsaram ele de lá, ele ficou leproso, a lepra era a doença que mais humilhava. A lepra geralmente ela se dava na pessoa orgulhosa, na mãe e assim por diante, na boca do nosou, e assim por diante. Porque nós não somos nada, só Deus é tudo. Entrou na igreja assim, e saiu assim. Ele mesmo, apressadamente, quis sair daí o mais rápido possível. Nem na casa de Deus morava mais, nem no palácio, tiveram que construir uma casinha para ele fora, bem longe. Porque o leproso, e ninguém toca, ele se torna uma pessoa que é antissocial, ninguém chega perto e assim por diante. Seja sempre humilde, e nunca queira tomar nada de ninguém, porque Deus está vendo, e a mão de Deus é pesada. Vamos orar? Se ele tivesse se arrependido, mas nem isso ele conseguiu, nem isso ele conseguiu. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus, afasta da nossa alma, do nosso coração, todo orgulho. O orgulho derrubou o diabo e tem derrubado tanta gente. Esse rei, o qual Deus tanto abençoou, se exaltou achando que era alguma coisa, e foi tomar a função sacerdotal. Que loucura, uma loucura, se exaltou para sua própria ruína. Pai, eu quero que o Senhor pedia ao Senhor humildemente que o Senhor venha cancelar toda a inveja, toda a cubiça, toda a maldição. Eu quero te agradecer pela campanha do jejum de Daniel, que foi uma bênção. Eu quero declarar que a inveja já está cancelada. E determinar, profetizar, meu Deus, esse mês inteiro, mesa farta, pratos cheios e mãos abençoadas. Receba, ovelhinha, receba agora, em nome de Jesus, consagre a nossa água, que em beber desta água, seja limpo, curado, liberto, abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba a sua água. Glória a Deus. Amém? Daqui a pouco eu volto com a live das 18 horas, quebra de maldição, em 9 da noite. Vai ser muito forte, tá bom? Ó, Deus abençoe. Se precisar de mim, é só chamar. Fica com Deus.